Dois jogos extremamente aguardados por muitos fãs sofrem o mesmo problema de o jogo ia sair, mas de repente tudo sumiu, ninguém fala mais nada. O que está acontecendo? Quando você tem um jogo bom, que está em desenvolvimento, tem um orçamento para se produzir, como é que acontece essa coisa de de repente o jogo sumir e ninguém exatamente dá notícia? E a melhor resposta para esse monte de dúvida que surge em momentos como esse vai ser problemas de legalidade. Falando em que eu teço com esses... No vídeo eu trarei para vocês aqui a informação do porquê esses jogos extremamente famosos, extremamente aclamados, que tem muitos fãs por aí, estão demorando para sair de fato. Isso não é uma confirmação do que de fato está acontecendo, mas como diz muito com a realidade do que acerca esses produtos, porque o que diretamente justifica o desenvolvedor que está produzindo o jogo não mandar um Twitter falando, não relaxa, o jogo vai sair. A incerteza, a incerteza que seu produto não necessariamente pode sair por questões legais. Então ontem saiu alguns documentos e alguns dias atrás encontraram outros documentos que fortalecem esta ideia. Então deixa o like, o subscribe e bora começar esse vídeo aí. Vamos primeiro falar de Eldering. Eldering foi o sucesso absoluto de 2022. Got, espetacular, entrou na ideia de fazer uma DLC para dar continuidade a esse mundo espetacular dele. Estou no mundo dedos cruzados e ansioso por informação, não chega informação. E aí especula que o problema que estava acontecendo era questões legais sobre quem era o dono de Eldering. Porque algumas pessoas não sabem, mas quem era o dono da franquia de Eldering, na verdade, era a publicadora Bandai. Mas lá em 2022, a Tecente, depois do sucesso de Eldering, investiu em Eldering. Tecente é uma conglomerada chinesa gigante de vários produtos eletrônicos, jogos, etc. Os caras têm muita grana, investem muita coisa no mundo. E com esse investimento, a From Software, que produziu a Eldering, quis ser dona novamente da marca comercial Eldering. Então em 2023, eles passaram por um processo que só no final de 2023, tiveram a assinatura aí da Bandai para autorizar a troca de donos. Então a partir agora de 2024, finalmente a From Software, quem produziu a Eldering, de fato, é o dono da marca Eldering. E esses dados vieram aos públicos dois dias atrás, praticamente, onde a Bandai anunciou que eles estão tendo um ano muito difícil. Tiveram um ano muito complicado, 2023, e agora estão cancelando cinco projetos que estavam em andamento. E isso provavelmente estava acoplado a projetos que eles estavam produzindo baseado em Eldering. Enquanto a gente está tendo rumores que vai sair um jogo mobile de Eldering produzido pela Tecente, que fez o investimento lá na Eldering. Então provavelmente houve uma troca aí de investimento para a From Software, para eles ganharem uma grana, poder não depender da Bandai como produtora, enquanto ela vendia o nome dela parcialmente aí para a Tecente fazer o próprio jogo dela. Falando agora da Besoura Vermelha, falando do jogo Silk Song, um dos jogos mais misteriosos dos últimos anos, que não sai de jeito nenhum, a gente tem um problema muito semelhante. Nós temos registros, nesse site aqui de registros, esse trademark da Austrália, que é onde é produzido o jogo Silk Song, você tem os nomes Hollow Knight, Silk Song e The Green Taupe aqui, esperando ser aprovado aqui nos seus registros, para registrar esses nomes. Não só isso, você tem o mesmo problema acontecendo na legalidade dos Estados Unidos, onde eles também querem ter o nome da marca Silk Song. E eles estão tentando isso desde 2023, lá no meio, só que eles foram negados em novembro de 2023, porque já existe uma marca nos Estados Unidos chamada Silk e Song. Então isso fez com que fosse descartada a aprovação aí do trademark de Silk Song. E isso bate muito com a ideia de por que esse jogo não está saindo, ainda mais porque foi dito pela própria Xbox que Silk Song, teoricamente, ia sair o ano passado. Então talvez eles só estavam esperando que isso fosse aprovado e o jogo saía. De repente saía do nada, ia ser explosão de hype e todo mundo ia ficar feliz. Mas não foi o que aconteceu. Foi desaprovado. E aí eles entraram com um reprocesso de aprovação. Eles contrataram, dessa vez, um advogado americano lá em novembro de 2023 para tentar novamente esse processo. E agora, aí eles estão no aguardo aí para ver se isso vai ser aprovado ou não. Mas, novamente, isso é apenas uma teoria baseada aí nesses dados que a gente tem aí, porque é uma teoria que bate muito bem do que está acontecendo, né? Como é que... Porque se é problema de produção, o diretor, né, do projeto pode chegar e falar olha, a gente está tendo um problema tal, esperamos resolver de tal maneira e não sei o quê. Quando esses assuntos legais não caem na mão dos diretores, né? Eles não têm como saber exatamente se vai ser aprovado ou não a coisa. Então é muito mais difícil para ter garantias de dar datas para os seus usuários salando ao jogo e sair tal dia, certo? Então, o vídeo é esse, moçada. Se você curtiu essa pesquisa de campo que eu fiz aí, deixa o like, o subscribe. Não esqueça de se tornar um membro do canal. Já se tornou membro do canal? Ajuda aí o Tadeu. Vamos ficando por aqui. Um abração para vocês todos. E até mais. Um abração para vocês.